E por último, pessoal, aqui a área de lixamento. Então você vê, o Adriano tá lixando a parte do acabamento do drywall pra pintar, né Adriano? Isso aí. Conta pra mim. A gente não vai botar uma socorrida? Não. Não? E qual que é o truque de lixar bem o drywall? Conta pra mim. Que o Almir te ensinou. Mais gostoso, né? Bota uma lixa 120. 120. Com uma lixa mais gostosa pra não apertar muito. E sempre lixar assim, ó. Aqui eu rebaixo. Aí tem três áreas de lixar. Lixa assim, ó. Primeiro essa parte e vai indo pro meio e pra outra parte, ó. Ai, entendi. Tá bom? Não forçar muito pra não afundar também no rebaixo. Pra não afundar. É muito importante também usar aqui ferramentinha, né? Pra poder lixar retinho. Isso. E pra não ficar com a marca da mão, né? É. Porque ela é bem plana, né? Não pode ter ondulação ou não fazer buraco, né? É. Bacana. Olha, ó. O Bruno tá lixando também. Virou Michael Jackson, Bruno? Ah, que rico. Ficou branco. Ficou branco. Então, pessoal, a gente tá terminando a sua obra. Pia da cozinha também maravilhosa. Feita de steel frame, né, Jurendia? Isso aí. Foi o fim. Jurendia que fez nossa pia de steel frame. E é isso aí. Nossa casa tá quase pronta. Beijinhos. Tchau, tchau. Curta, se inscreva. Gostou dessas dicas de acabamento? E aí? Essenciais, né? Eu acho, pelo menos. Dá seu comentário aqui. Dá sua opinião. Fala pra mim o que você tá achando. Tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí